Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate e deixar sua contribuição intelectual nos comentários reservados a esse vídeo, porque eu leio todos, eu sempre digo isso a vocês, eu faço questão de ler todos, porque no meu entendimento é um importante feedback, inclusive para alguns erros que eu porventura esteja cometendo, portanto leio todos, quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, mas acima de tudo que comente o debate que eu quero propor a todos vocês, quero pedir desculpas também mais uma vez a vocês ontem, havia dito no sábado na live de pós-jogo que faria uma live no domingo à noite, mas infelizmente eu estava muito cansado, muito desgaste, inclusive emocional, no dia de sábado, na semana que antecedeu essa final, e eu resolvi, meus amigos, não fazer essa live ontem, mas a farei hoje, às 10h30, a nossa live raiz aqui no canal, mesmo porque ontem também as atenções estavam voltadas para um outro tema, que eu imagino, meus amigos rubro-negros, que já tenham cessado, pelo menos os debates mais incisivos sobre essa questão. Então hoje, às 10h30, eu tenho aqui um compromisso com vocês, de nós debatermos, de realizarmos a nossa live raiz. É o seguinte, meus amigos, passada a euforia da conquista, até porque foi tudo muito tíbio, o rubro-negro não teve nem oportunidade de comemorar, junto com os jogadores, junto com o elenco, a comissão técnica do time do Flamengo, entre nós também, porque ontem vocês sabem, a mobilidade, ela de fato precisava ser totalmente voltada para o trânsito dos eleitores, mas eu acredito que na quarta-feira agora, no Maracanã, ao menos para aqueles que possam estar lá, e esse aí é o grande problema, porque o Flamengo é imenso, o Flamengo tem uma torcida enorme, e essas comemorações, elas ficam circunscritas apenas àqueles que realmente podem estar no Maracanã, eu vou estar lá. Então, você aí, companheiro rubro-negro, quer comemorar, eu ainda continuo aguardando uma manifestação da diretoria para que o faça, e que, de fato, todos possamos comemorar, ou seja, uma comemoração a mais democrática possível, concernente ao tamanho da nossa torcida. Mas, passada essa euforia inicial, eu queria te dizer que nós temos que realizar um planejamento muito importante para o ano de 2023, porque esse ano realmente já acabou, temos alguns compromissos que queremos vencer, mas já acabou e as atenções todas ficam voltadas realmente para o Campeonato Mundial, que ainda não tem data, não tem lugar, mas vai ter, voltadas para o laboratório que envolve o Campeonato Carioca também, e, por consequente, algumas competições que vão se dar lugar logo no início do ano. Acho que em fevereiro, quando o Flamengo inicia os jogos das finais da Supercopa, e também da Recopa, como vocês já sabem, o Flamengo provavelmente vai enfrentar o Palmeiras na Supercopa e vai enfrentar o Independente Del Valle na Recopa, esses jogos, inclusive, já estão marcados, esses da Recopa. Então, eu quero te dizer uma coisa, companheiro rubro-negro, precisamos nos reforçar muito, precisamos, porque identificamos algumas nevralgias, alguns elos fracos no nosso time. Você sabe que precisam ser resolvidos. Vou discorrer aqui sobre alguns deles, inclusive até lendo a reportagem do Colônia do Flamengo, que tem como título, o Braz abre o jogo sobre saídas e avalia possíveis reforços do Flamengo antes do Mundial. Você sabe que vai terminar o ano, alguns jogadores vão sair. Eu espero que dentre esses jogadores, imita a sua opinião aí, não tem problema, mas dentre esses jogadores não esteja o Rodinei, cuja atuação no sábado agora e em outras oportunidades foi realmente decisiva para que o Flamengo pudesse vencer os jogos. Quero lembrar até o da Copa do Brasil. Jogos onde o Flamengo realmente jogou bastante ali pela direita, onde os gols do Flamengo emanaram pela direita com participações decisivas do Rodinei, visto o gol do Gabigol agora, no sábado contra o Atlético do Paraná. Então eu espero realmente que o Flamengo reveja isso, porque eu não consigo encontrar no elenco do Flamengo alguém que possa ocupar com toda sinceridade a titularidade do Flamengo no ano que vem. Eu sei que você vai dizer aí sobre o Varela, eu sei que você vai dizer aí sobre o Mateuzinho, sobre o Wesley, o lateral adivino da base, agora muito jovem, mas sinceramente esses jogadores ainda não provaram para mim que tem condições de serem os titulares e atingirem uma performance igual. Quem diria? Para mim também é uma grande surpresa a do Rodinei. O Rodinei, meus amigos, que teve em má fase, mas agora é a fase boa dele e é isso que realmente nós precisamos considerar. Então eu quero aqui te falar o seguinte, companheiro rubro-negro, nós temos que definir também a renovação ou não do contrato do Dorival. Vou começar a debater isso com vocês hoje à noite, porque o Flamengo tem que ter técnico para o ano de 2023. E eu não costumo imaginar que no início da preparação, ou seja, na pré-temporada, o Flamengo já tem que ter um técnico, como foi o ano passado, eu diria de maneira assodada, a escolha do Marcos Braz, que determinou não competirmos em igualdade de condições. Tínhamos condições para isso dentro do elenco, o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui do Paulo Souza. Aquela pressa toda acabou determinando um treinador para o Flamengo que não tinha a menor condição de estar ali. Então eu não sou realmente adepto daqueles que no primeiro dia de reapresentação do elenco, o treinador tem que estar lá. Não, não necessariamente. Tanto isso é verdade, que o Dorival chegou no meio do ano e o Flamengo acabou conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores e, de uma certa forma, está até bem colocado no Campeonato Brasileiro, mas isso não nos interessa, nós queríamos ser campeões. Agora não fomos por quê? Porque escolheram um treinador de maneira apressada desde o início do ano, que nos fez perder muitos pontos. Então eu queria pedir a você para refletir sobre isso. Será que vale a pena mesmo? Porque aí você demite o Dorival ou não renova com o Dorival? Demitir não, não renova com o Dorival. E aí o Marcos Brás vai fazer aquele périplo dele lá pela Europa, para o Portugal, traz um outro treinador, o Mequetreff tem que iniciar o trabalho todo de novo com o Mundial agora em fevereiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O Flamengo tem competições a disputar agora. O Flamengo tem que tomar cuidado. Ano passado perdeu a final da Supercopa justamente por isso. Porque tinha um treinador ali, foi nos pênaltis, tudo bem, mas tinha um treinador ali que não alavancou o time. Então, meu amigo, temos que definir primeiro exatamente o que nós vamos ter como orientação ali na lateral do campo. Se eu vou discutir hoje com vocês, mas é só para refletir aqui. Não tem aí, primeiro dia tem que ter um treinador ali. Não. Se não renovar com o Dorival, tem que escolher bem. Mas só que agora, em fevereiro, tem a competição. Então, isso realmente vai se fazer mais urgente. Numa temporada regular, não. Mas agora isso se faz mais urgente. Porque em fevereiro tem o Mundial. Esse técnico realmente vai ter que estar ali no início do ano. Então, isso aí é uma das coisas que nós temos que discutir, não apenas os jogadores. Então, está aqui. O Flamengo se sagrou campeão da Libertadores no último sábado ao vencer o Atlético. Com a conquista, o Flamengo chegou a três títulos da competição e se igualou aos brasileiros. Aí tem um preâmbulo aqui. Com mais troféus da América. Com a conquista, o Flamengo chegou a três títulos da competição e se igualou aos brasileiros com mais troféus da América. Ninguém pode nos sacanear mais. E eu vou te falar uma coisa. Em 2023, nós vamos passar. Você vai ver. Nós vamos passar. Ninguém pode nos sacanear mais. O Flamengo é pequeno. Só tem duas. Eu tenho três. Enfim. Além disso, o Brunelho também se classificou para o Mundial de Clubes. Será disputado em 2023. Aí está aqui. Fala do Marcos Braz. Prever saída é muito difícil. Nós não temos ideia do outro lado. Nós entendemos que essa janela de dezembro não é a grande janela europeia. A grande janela europeia é sempre a do meio ano que formam times que mudam mais drasticamente o elenco e no final do ano as contratações de ajuste. Diferente do que ele falou. Presta bem atenção. Diferente do que ele falou nos podcasts que ele andou realizando aí, o companheiro na época das eleições. Então, nós não acreditamos. Eu vou ler aqui como ele fala. SIC. Vamos aqui. Então, a gente acredita que não vai ter tanta dificuldade para manter os jogadores que a gente acha que a gente tem que manter. ainda mais tendo o Mundial, palavras dele. Ainda mais tendo o Mundial, disse o dirigente em entrevista concedida ao GE antes de prosseguir. Agora, eu não posso chegar aqui e ver um time que paga 20, 30 milhões de dinheiro no jogador e a gente tem dificuldade de segurar. Não é só pelo valor, é pela parte salarial que o jogador ganhará em outro lugar. A gente não tem, não pode ter nenhum problema. Estou lendo aqui como ele fala. Um problema sistêmico aqui de começar a querer segurar jogadores que a gente ainda não está nesse momento, que tem ofertas de 20, 30 milhões de euros. Porque isso tem impacto salarial direto e a gente ainda não consegue segurar esse tipo de jogador. Caramba, ainda está admitindo a possibilidade de perda. Além das possíveis saídas, o vice-presidente de futebol do Flamengo também comentou a possibilidade do clube contratar. Vai lembrar que o Marcos Braz havia afirmado em setembro que o Mengão vai se reforçar, está aí, ó. Com um grande nome para o Mundial da FIFA. Na ocasião, inclusive, o dirigente chegou a afirmar que o céu é o limite. O companheiro falou que o céu era o limite, meu amigo. Ali, ó, logo no início da campanha eleitoral dele. Ele falou que o céu é o limite, então vamos para o céu, né. Bom, e é o que eu falei. Tem a Copa do Mundo agora, quer dizer, a gente vai esperar aí dentro desse processo. A gente tem que fazer grandes contratações, mas eu não posso chegar e falar, até porque os níveis de contratações, quanto mais você fala, mais você atrapalha. Aí eu termino aqui dizendo que o Mundial não tem lugar definido ainda. É o seguinte, companheiro, tem que resolver essa situação do técnico e tem que cobrar do Marcos Braz, porque o céu é o limite. E eu, meu amigo, estou sempre cobrando, viu, porque tem que cobrar. Não tem outro jeito, tem o céu é o limite, porque para poder disputar bem os campeonatos do ano que vem, nós vamos ter que nos reforçar. Nós vimos isso dentro de elenco. Tem que ver se o Rodinei vai ficar, se o Dorival vai ficar. Você sabe que tem que contratar um primeiro volante muito importante, um volante que possa substituir o Thiago Maia, ou que seja até titular, tem que ser do nível dele para cima. Você sabe muito bem que tem que ter meia de criação ali. Você sabe que você tem que prever a saída do Pedro e a do Gabigol, porque isso pode acontecer e aí tem que vir um centroavante à altura. E não tem centroavante à altura disponível, ou seja, o Flamengo tem que começar o planejamento hoje. Essa reunião tinha que estar acontecendo agora lá, é sério. É porque tem ameaças, inclusive, de saída aí. Então hoje, meu amigo, 10h30, viu, live aqui no canal. E eu queria que você estivesse. 10h30 e deixe o seu like, se inscreva, participe aí. Diga aí, Gil, está exagerando, Gil. Não tem que se preocupar com isso agora, não. Mas eu tenho sim. Pensa bem, companheiro, se você não tem que se preocupar também. Ele falou que o céu era o limite e nós ainda estamos correndo risco de saída de jogadores. Então, como o céu é o limite, vamos lá para o céu. Grande abraço a você e até mais tarde, companheiro. Hoje ainda deve ter um vídeo, mas até mais tarde, 10h30. Saudações, rubro-negros.